Música Kosovo entrega apreciação e o orto para Kairala Sanana Guzmão. Mundo internacional continua a reconhecer capacidade Kairala Sanana Guzmão e o sucesso que moram em Timor-Leste e o mundo. Lhe o sacrifício não luta durante o ano de Ruanulores e o Orto para Kairala Sanana Guzmão. Acompanha o embasador Timor-Leste e o Orto para Kairala Sanana Guzmão. Acompanha o Orto para Kairala Sanana Guzmão. Acompanha a Kazala Sanana Guzmão. Kosovo, que faz experiência com a luta timor-leste no processo de reconciliação da sociedade no Estudante Universidade de Sira. A foine sanana atou o agradecimento do Colégio de Ardânia, que entrega a apreciação ao Ordem. Sanana nos considera o esforço que não se hale o ramo do Timor-Oã-Sira, a torre o timor-leste e o ramo da nação Ida, mas que se hale o reconhecimento do mundo, que se hale o parte e o processo do Estado, que se hale o povo no Brasil, que se hale a infraestrutura, contribui com a economia no Brasil. Mundo político reconhece sanana na capacidade, tamba sucesso do Timor-leste no Congan. Cria reconciliação no nasão vizinho, andas na Indonesia, na Australia, onde resolvemos disputa fronteira Tasi no Rai rodalan-pacifico. Antes demos, liusi teleconferência sanana alo-serumuto o estudante Timor-Oã-N que se hale o estudo e a Japão, e a lider nasional motiva estudantes ato continua estuda, onde contribui com a nasão no futuro. cria relacionamento semão desloca aba Japão, e a lorão sanora singgualu, fulane, hodiba simu honorário, doctorate, husi universidade e a Japão, havain participa em encontro di setimais e a Portugal. Jimmy Fernandes, GMN. Before you watch this video, don't forget to like and subscribe to Social Media Jemen TV and do not forget to press the notification button and to get more information.